Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, eu espero que a semana está no meio, eu espero que você esteja conseguindo resolver todas as pendências, vai assim mesmo uma semana por vez, vai assim devagar, porque você vai conseguir, tá? Hoje temos vídeos de acabados do mês, onde você vai ver que eu uso tudo que eu mostro nos usadinhos da semana, tudo que eu indico, tudo que eu falo, tudo que eu compro, eu uso. Se você gosta de ver vídeos assim, de consumismo consciente, de você ver que tudo que eu falo no meu canal é verdade, se inscreve no canal, deixa um like, vê o vídeo até o final, que você vai se surpreender. Aqui estão alguns aprovados e alguns reprovados, tá bem? Vai lá no meu Instagram, arroba passando os 40, Chega lá e me segue também, que é pra você poder também ir lá, resenha todo dia e aqui vídeo todo dia, tudo bem? Então vamos lá. Esse aqui foi o que eu usei, desses meses, desde que eu tenho canal, eu tenho canal aqui desde maio desse ano, é o que tem menos acabados, porque eu acabei aqueles, aí comecei outros, né? Então, aqui o que eu tô mostrando, vou mostrar, por que fazer um vídeo de acabados? Ah, só pra encher linguiça, só pra ter vídeo? Não. Por que fazer um vídeo de acabados? Pra mostrar, primeira coisa, são vários, acho que são três motivos. Um, pra mostrar que eu uso tudo o que eu indico. Tudo, que não é brincadeira aqui no canal, não. Dois, pra mostrar que eu uso tudo o que eu compro, consumismo consciente, que aquilo que eu ganho também é meu dinheiro. É dinheiro que eu deixei de investir pra investir em outra coisa, então é meu dinheiro. E três, pra mostrar que o vídeo do usadinho da semana é só pra enfeitar a linguiça, como eu vejo muito canal aí. Eu vejo muita gente, ah, usei isso, 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 não faz vídeo de acabado, pra gente saber que realmente ela indicou e usou até o final. Certo? Então vem comigo ver o que eu usei. Bom, isso aqui, veio uma amostra aqui, que acabou, desse óleo aqui. É muito bom, da Avon, veio uma amostra na própria caixa da Avon. Esse que foi, foi coco e argã, né? Eu uso ele, tem gente que você pode, ele é multi... Aqui, ó. Tá ele aqui, ó. Eu não descolei, não. Ó, argã e coco, como eu falei, viu? Você pode usar ele como pré-shampoo, você pode misturar no seu shampoo, misturar, tá aí potencializando a tua máscara, você pode tá pingando na máscara, né? É, você pode tá usando pra você secar o teu cabelo, porque eles têm proteção térmica. Eu falo eles porque tem de outros, outras formulações, da mesma linha. Eu gosto mais desse aqui. Ele é bem denso, uma gotinha só. O vidro dele pequeno demora muito a acabar. O grande, eu nunca comprei nem do pequeno, porque eu compro logo de 90, quando vem na promoção. E o de 90 demora 3, 4 meses pra acabar usando só ele, tá? E essa ostria durou uma semana pra acabar. Porque um pouquinho que você bota já é... Eu só uso ele para tirar o frizz após eu fazer o cabelo de manhã e etc. Tá bom? Acabei com esse Nativispar Flor de Ameixa. Eu vou reutilizar essa embalagem, porque o que é que eu faço? Eu compro refil de sabonete líquido, de shampoo, condicionador, e aproveito as embalagens, tá? Isso ajuda o meio ambiente, ajuda o seu bolso. Então, botei aqui, mas eu não vou jogar fora. Tá bom? Esse aqui eu usei. Ele é muito cheiroso. Minha filha que me deu o meu aniversário em 2018, em dezembro. Meu aniversário é em dezembro. Tá? E eu usei, como eu tenho muito, eu fui usando ele. É um dos que eu mais gostava. Por ser muito hidratante, cheiroso, flor de ameixa, doce. Uma delícia. Mas ele é um pouco babendo, demora um pouco pra secar. Então, eu só usava pra dormir à noite. Porque ele demora bastante no corpo pra secar. Tá? Usei todinho, ó. Reutilize seus frascos, tá, gente? Reutilize. Tem sempre alguma coisa precisando, tá? Esses assim, ó. Eu gosto de pôr tinta dentro, depois que eu misturo a tinta. Como eu não uso a tinta toda, eu gosto de pôr tinta dentro. Eu venho assim, ó, abrindo o cabelo e jogando, ó. E jogando, ó. Gosto muito de guardar pra isso. Tá aqui, ó. Tônico. Eu toda vez que eu lavo minha cabeça, eu já vou ter que comprar outro, porque esse acabou, eu tô sem nenhum tônico. O meu preferido, aquele de alho, da gota dourada. Esse também é da gota dourada, mas não tinha aquele, aí eu comprei esse mesmo. Eu uso toda vez que eu lavo o cabelo. Esse é de fortalecimento. Tá? Antiqueda. Eu achei muito bom. Diminuiu bastante a queda do meu cabelo. Eu nunca tinha usado o antiqueda, não. Eu usava o antiquebra, o de crescimento. Aí eu vi um vídeo aí, das colegas aí do YouTube, aí eu peguei, pensei assim, que elas falaram assim, você não tem que focar só no crescimento. Se tá caindo muito, vai crescer pouco, se tá quebrando, então você tem que usar um mês antiqueda, um mês antiquebra, outro mês de crescimento, outro mês de fortalecimento, e assim vai. Aí eu tô fazendo assim, quando acaba eu compro outro, de outra forma, eu tô mudando. E deu muito certo no meu cabelo. Esse aqui eu usei o refil, prendi assim ele com pregador, tá? Não tinha nenhum acabado aí pra eu colocar dentro, tava com outras coisas. Usei esse aqui, ó. Sabonete líquido, ameixa e flor de cerejeira. Muito cheiroso. Mas ele, sei lá, o cheiro não fica muito no corpo, entendeu? Não sei, não gostei muito, não pretendo comprar de novo, não. É um por mês, disquinho de algodão pra eu fazer minha skincare matutina e noturna. Acabou todinho, ó. Amo esse Apollo. Tem gente que não indica esse Apollo porque diz que ele solta, negocinho, eu não ligo não. Pra mim ele compra o papelzinho dele lá, que é ajudar na skincare. Aqui que eu mostro, já tem vídeo no canal, complexo hidratante. Com complexo hidratante, o meu querido depilatório para o corpo. Tem resenha no canal. Cadê a outra parte dele, papai? Aqui, ó. Da Avon. Tem resenha no canal, tá? É um por mês, não. Não acaba todo mês, não. Tá? Dura um mês e meio, tá? Isso aqui porque eu faço só virilha axila. Então acabou, ó. Pra você ver que eu indico e eu uso mesmo. Eu mostro nos usadinhos. Acabou esse tônico aqui, micelar, com ação detox, ácido hialurônico, da Colos. Foi uma linha cara. Hoje em dia, tá vendendo até mais barato, se você conseguir encontrar. Porém, eu achei uma linha, eu achei muito cara. Tá? E é uma linha que não vale o preço. Então eu usei até acabar. Vou reaproveitar aqui o meu frasco. porém, eu não compraria de novo. Eu não, tá? Não sei, parece que não faz efeito nenhum. Eu usei todinho, mas pode ser que faça efeito, mas seja um efeito progressivo, tem que usar vários, talvez. Não deu aquela ação de tônico, nem de tirar maquiagem, não tira maquiagem nenhuma, nem a maquiagem mais bobinha. Um corretivinho, um pó, não tira. Então eu não gostei, não. Maravilhoso, melhor reparador de pontos da vida, caríssimo, mais de 50 reais, vale cada centavo. Demora a acabar pra caramba. Você tem que focar e usar só ele pra acabar. Melhor reparador da vida. Você passa uma gotinha de nada na mão, na palma da mão, espalha com as duas mãos. E ele, sabe o que ele faz? Ele, você passa o dia todo com o cabelo sem um frizz. Parece que sela a cutícula. Uma benção. Amei. Melhor reparador. Já vou ter que comprar outro, né? Esse aqui, clareador pras mãos. A gente vai passando dos 40, eu tenho quase 50. Olha, não tenho manchinho mais nenhuma na mão, aquelas pequenininhas do sol. Porque nós somos de uma geração que nós usávamos o sol irresponsavelmente. Não usávamos protetor solar. A maquiagem não vinha com proteção solar nenhuma. Não tinha protetor facial pra se usar. Usava o do corpo. Usava-se óleo bronzeador e não protetor. Então, muitas de nós ficamos com aquelas marquinhas branquinhas, avermelhadinhas na mão e não tem mais nenhuma. Eu tinha um monte. Usando esse clareador aqui, Renil, Davon, uniformizou totalmente as manchinhas que eu tinha na pele da mão. Muito bom. Usei até acabar esse lágrima de unicórnio aqui. Tá? Que... Esse aqui eu não achei... O vermelhinho que eu tô usando agora é só a amostra que a gente ganha. Aquilo que eu falo, eu uso tudo até que eu ganho. Ele... O outro ainda deixa um vício na pele, um brilhinho. Mas esse aqui não é isso, tá? Não adianta de nada, não fecha poros. É a mesma coisa se você não passar nada no rosto. Mesma coisa, tá? Mas eu usei até acabar, ó. E um faz que... Esse aqui você usa duas semanas, tá? se maquiando quase todo dia. Esse sabonete Luisa Brunet demorou a acabar pra caramba porque eu uso sabonete líquido. Porém, eu não consigo, gente, só o líquido. Eu tenho que passar esse aqui em algumas áreas. Parece que eu não fiquei bem lavada. Sei lá, gente. Tá? Aí pra mostrar que eu usei ele tá aqui o finalzinho dele que eu vou usar pra não desperdiçar. Vou colocar na escovinha de escovar o pé. Eu não desperdiço nada. Eu sou dessas. hidratante facial da Tracta caro. Eu ganhei. Eu não comprei. Eu ganhei lá da Ingrid Cosméticos. Eu disse várias vezes aqui que a gente tem que modificar a nossa... a nossa hidratação facial quando chega o inverno porque sempre vai craquelar, sempre vai repuxar a pele, sempre vai ressecar. A gente que passou bastante dos 40. tá? E eu uso um hidratante pra pele seca. No inverno. Inverno já acabou, tá na primavera, vou voltar pra pele normal, oleosa, mista. Vou usar sim por causa do calor. Gente, que hidratante ruim. Caríssimo. É quase 80 reais. Eu ganhei, mas eu usei até o final orando ao Senhor pra acabar, tá? Tem um FPS alto? Tem. Ele é totalmente seco na tua pele, tá? Quando você passa qualquer base, ele craquela, você tem que tirar ele primeiro. Você passa o dia todo com aquela coisa, parece que você passou um super bonde no rosto esticando a tua pele. Eu detestei. Tá bom? Rápida absorção mesmo. Detestei, não hidrata nada, sinceramente. Detestei, mas eu usei até o final. Poderia não ter usado, porque eu ganhei, mas eu vou lá e uso até o final. Uso, uso mesmo. Porque eu dou valor até o que eu ganho. Não tem nada que eu não use, mas comprar de novo, nem ganhar. Esse aqui também, ó, manteiga de cacau sabor coco, usei até o final, vou abrir pra você ver que eu usei até o final. Ó, vou usar até o final, olha lá. Meti o cotonete dentro. Olha, dá aquela hidratação momentânea, só é gostoso, mas eu usei até o final. Eu, é porque eu pra dormir uso o condicionador labial, tem resenha no canal da Avon, muito bom, porque se não, coitada da minha boca, tá? Não, eu compraria de novo, foi um real. e eu usei até acabar, porque eu valorizo até um real que eu compro. Esse aqui demorou muito, muito bom pra usar na tua etapa, não sei se você faz cronograma capilar, né? Pra usar na tua etapa de reconstrução. É um óleo reconstrutor caríssimo, eu comprei na época da Boticário, eu comprei em 2018, ele é de vidro, o que é um ponto negativo pra mim, porque ele pode cair e quebrar, né? Cheiroso, leve. Se você, por um acaso, exagerar assim, você apertar, ele não vai pesar no teu cabelo, deixar babento, tá? Usei até o final, porque acaba junto, né? Porque eu usei esse aqui na etapa de nutrição e esse na etapa de reconstrução, tá? Vale cada centavo, você pode usar, o teu cabelo pode tá todo poroso, que ele tira a porosidade do teu cabelo, ele é muito bom, usei, ele recuperou muito o meu cabelo mesmo, quando eu andei fazendo uma zeme no meu cabelo. Bom, é isso, gente, tá? É isso. Esses foram os acabados do mês, foi o mês que acabou menos, mas tem muita coisa lá já no final, mas é que eu uso até acabar, tá? Eu acabei com esses aqui, o resto vai começar a acabar a partir do dia amanhã, hoje eu vou lavar meu cabelo, eu já acabo uma máscara hoje, mas não acabou ainda, eu não botei aqui, tá bom? Porque eu lavo o cabelo ontem, não lavei. Esse aqui, se você ficou até aqui, dá um like e leva pra você essa coisa de consumo consciente, usar tudo que você compra, usar o que você indica, usar o que você mostra, eu mostrei a minha skin care diurna usando isso aqui, eu não gostei, mas você pode gostar, mas você tá vendo que eu usei realmente, eu indiquei isso aqui várias vezes, tem até resenha só dele no canal e ele tá aqui. Super indico, isso aqui tem resenha no canal depilatório e ele tá aqui. Isso aqui também tem resenha no Instagram e ele tá aqui. Então é importante a importância do consumismo consciente na tua vida. Muito obrigada se você ficou até aqui, se inscreve no canal, todo dia 30 tem o acabazo do mês pra eu mostrar pra você e te provar que acaba perfume, acaba desodorante, acaba óleo, acaba tudo. Então, deixa o like, se inscreve no canal e vai no meu Instagram, arroba passando os 40 eu vou deixar aqui, aqui embaixo. Tá bom? Amanhã, quinta-feira tem vídeo, sexta-feira começa o fim de semana, sábado tem máscara da Avon, platinada, tem abertura de caixa, tem muita coisa. Tá bom? Fica aqui comigo, se você tá procurando esse tipo de conteúdo da mulher que passou dos 40, que se cuida, que se ama, dá uma olhada na minha playlist, dá uma olhada nos meus vídeos que você vai gostar. Tá? Muito obrigada, fica com Deus, não se esqueça que Deus é sair do resto é beco. um beijo grande e tchau!